Então, bora começar o nosso primeiro gameplay da maratona do Zero ao Village. Bora lá? Bom, gente, como essa é a versão que eu tô jogando, é a versão que é a de PS4, não tem legendas em português, né? Mas, basicamente, esse início da história aqui, é tipo, isso é um prólogo, né? Então, eles estão falando de acontecimentos que aconteceram, Raccoon, Rockford Island, Sheen Island, que é do Survivor, ou seja, o Survivor é canônico. Então, são eventos traumáticos, mas que todos eles têm um começo, e a gente vai descobrir aqui neste jogo. Quando começou e com quem começou. Então, é por isso que a gente hoje vai conhecer aí as origens dos fundadores da Umbrella, né? Então, a gente vai voltar lá pra 1998, julho de 1998, antes do incidente da mansão. E aqui, ó, 23 de julho de 1998, 8 e 17 da noite, na floresta de Raccoon, estava o Ecliptic Express, que é um trem da Umbrella, transportando seus funcionários, né? E lembrando que o Resident Evil Zero, a história dele se passa 24 horas, cerca de 24 horas antes dos eventos do incidente da mansão. Então, 23 de julho, Resident Evil Zero, 24 de julho, na noite, né? De 24 de julho, Resident Evil 1, tá? O incidente da mansão. E a gente já vai falar mais sobre o trem, né? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre o trem pra vocês aí. Mas as pessoas estão sendo transportadas. E o trem foi atacado por sanguessúga, se você não percebeu. E agora a gente tem os Stars, duas horas depois, então, 22h17, estavam sobrevoando a floresta de Raccoon City. E por quê? Porque eles foram mandados lá pra investigar a floresta, o que que tava acontecendo, por que que alguns assassinatos estavam acontecendo. Inclusive, o Raccoon City, nesse momento, tava com toque de recolher, porque tinham pessoas sendo assassinadas com sinais de mutilação, né? De canibalismo. Então, a equipe Bravo, ela é uma equipe mais de perícia, dos Stars, ela foi mandada aí pra região, pra sobrevoar a região da floresta. Só que aconteceu uma falha no motor e eles tiveram que fazer um pouso forçado, né? E agora eles vão até aproveitar pra dar uma olhada na área, né? Então, o Enrico Marini, que é o líder, né? Manda eles verificarem a posição deles e fazerem uma varredura pela área. E aí eles encontram esse carro, né? Essa viatura virada. E quem tá dentro dessa viatura? Dois policiais mortos que eram, estavam transportando o Billy Cohen, né? Que é um ex-tenente da Marinha Americana. Ex-segundo-tenente da Marinha Americana. E ele tinha 26 anos nos eventos aí. E, ó, ele, ele ia, ele foi sentenciado no dia 22 de julho e ele tava sendo levado pra ser executado, tá, gente? E aí o Forrest, esse é o Edward, desculpa. Esse é o Edward, putaço. Falando, ah, os caras só tavam transportando ele, ele pegou e matou os caras. Então, eles acham que o Billy matou os caras e fugiu. Eles não sabem o que tá acontecendo ainda, né? E aí a Rebecca, investigando, ela encontra o Ecliptic Express, que é um nome muito difícil de dizer, né? Ela encontra o trem lá descarrilhado. Tanto que o cenário Umbrella Chronicles, que reconta os eventos do zero, se chama Train Derailment, que é descarrilhamento do trem, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Billy também. E sobre o Ecliptic também. E eu vou reclamar que tem que correr com a bola nesse jogo. Vou reclamar, sim. Todas as vezes eu milito contra isso. E aí a Rebecca, essa aqui é a oficial, é Chambers dos Stars, da equipe Bravo dos Stars. Por favor, se identifiquem. Tem alguém aí? E aí ela encontra os primeiros zumbis. Zumbis estes, eu vou matar e já explico. Já tô puta de ter que correr com a bola. Aí ela tá tipo, nossa, mas o que que aconteceu? Eu achei que eles estavam mortos. Bom, gente, esse trem aqui, ele tava transportando pessoas pra uma reintegração de posse. Então, assim, lembrando que o vírus vazou lá no laboratório de Arklay, lá na mansão Spencer, em maio, no começo de maio de 98. Então aqui são dois meses depois, tá? E aí, como eles perderam esse laboratório, eles tinham duas equipes com meio que duas missões aí pra eles, né? Dois objetivos que estão nessas, nesses files aqui e eu condensei aqui pra vocês. Então, primeiro objetivo. Eles iam até primeiro o centro de treinamento da Umbrella. Então, já tem uma equipe que já foi pra lá e que tava lá investigando, né? Tava lá dando uma olhada, fazendo uma exploração pra ver como é que estavam as coisas por lá e tal. Aqui eu entrei, não lembro. E depois, essa outra equipe também ia pra lá e depois eles iam pro laboratório de Arklay pra ver o que que sobrou. Porque como eles perderam o laboratório, eles foram de outro, né? Então, eles tinham essa reintegração de posse do centro de treinamento que tava desativado e eles precisavam de um novo, tá? E aí, quem tava cuidando dessa reintegração de posse? Albert Wesker e William Birkin, tá? Como a gente vai ver mais pra frente aí. E agora a gente vai encontrar o Billy, né? O foragido. E a Rebecca, ela não tem voz de comando, gente. Porque é a primeira missão dela. E ela é a médica da equipe, sabe? Ela não tem voz de comando. Aí ela fala, Billy, Tenente Cohen. Aí ele, é, parece que você me conhece, né? Andou fantasiando sobre mim. É isso? Aí ela, você é o prisioneiro que tava sendo transportado pra execução. Estava com aqueles soldados lá fora. Aí ele, ah, tá, você tá com os stars, deve ter visto na arma dela. Olha, sem ofensa, mas o seu tipo não me quer por perto. Então, acho que o nosso papo acabou. Aí ela, espera, você tá, você tá preso. Aí ele, não, boneca, não. Eu já tô com algema, já tô algemada. Ela, eu podia atirar, sabia? Então atira! Ela, ela tá tipo, ah, mano, não sei lidar, não sei lidar com essas coisas. O Edward, né? Pergunta pra ele o que que aconteceu. E aí ele fala pra ela que tem que tomar cuidado. Que a floresta tá cheia de zumbis e de monstros. Que também é a tripulação do trem, né? Que tá, tá vagando pela floresta. E os Cerberus, é claro, né? Que são os que fugiram da mansão. Ah, já tô pistola de ter que correr com... Rebeca já tá no Caution, será? Vamos ver. Não, tá no Fine ainda. Olha só, gente. Milagres acontecem, olha só. Ai, tinha uma munição no Edward, mas depois com o Billy eu pego. Diferenças entre o Billy e a Rebeca. Basicamente, o Billy é muito mais forte, muito mais parrudo, porque óbvio, né? E a Rebeca, ela sabe combinar ervas, porque ela é uma biomédica, e o Billy não. Essas são as diferenças entre eles. Aqui é a Rebeca, câmbio. Rebeca, pode me ouvir? Aqui é o Enrico, que é o capitão. E aí ele fala, ó, eu posso te ouvir, mas escuta. A gente pegou informações detalhadas sobre o foragido em um documento encontrado na viatura. E o Billy Cohen matou 23 pessoas. Guarda-se a informação. Aí ele tá pedindo pra ela tomar cuidado, né? Que, né? Tipo, tem um cara solta que matou 23 pessoas. Pra matar 24, ó. Né? Quem matou 23, mata... 30. Né? Na cabeça do Enrico. Gente, importante sobre o Enrico, tá? Ele é um veterano. Então, ele é o capitão. Ele é o mais velho da equipe... Não, ele não é o mais velho da equipe Bravo. Na verdade, o Kenneth tem 45. Mas ele tem 41 anos. E ele é o capitão da equipe Bravo. E ele é muito mais experiente do que muita gente nos Stars, né? Inclusive do que o Wesker. Então, tipo, por que o Wesker é o capitão dos Stars e não ele? E aí o Billy tenta argumentar com a Rebeca que eles precisam colaborar um com o outro. E ele chama ela de little girl e ela não gosta, né? Ela, ah, você quer que eu confie em você? Um cara procurado? E não me chame de garotinha. Eu sei me virar sozinha. Aí ele, ah, como é que eu devia te chamar, então? Aí ela, meu nome é Rebeca Chambers, mas é oficial Chambers pra você. Não, assim é o Billy, né? Na verdade. Porque ele é o foragido, né, gente? Aí ele fala, ah, então tá. Ah, então por que que você não resolve enquanto eu espero aqui, né? Ela tá, beleza. Eu vou mesmo. E ela vê um senhorzinho ali, o que que ela vai fazer? Vai perguntar, né? Com licença, senhor, tudo bem? Que ela é educada, né? Só que este não é um senhorzinho comum. Essa é a aparência do James Marcos velho quando ele foi assassinado, tá? E essas são as filhas dele, a Sandy Suvas, as crianças do James Marcos. E a Rebeca, aparentemente, não consegue lidar com a situação e vai precisar de ajuda, né? Quem ajuda ela é o Billy. Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Uma observação que o Marcos faz, que a gente vai ver mais pra frente no diário dele, é que as sanguessugas têm um comportamento coletivo, né? Elas tinham um comportamento individual quando ele começou a fazer as pesquisas, e depois elas começam a ter um comportamento coletivo, tá? E essa é a forma do Marcos quando ele se formou em 1939. Quem é esse cara? E o trem começou a andar de novo. E ele fala, olha, vai lá checar o vagão, né? O vagão do primeiro motor. Primeiro vagão, né? Que é da condução. Aí ela fala, olha, se você tentar alguma coisa engraçadinha, eu vou atirar em você. E ele pega a munição pra ela. E se precisar de alguma coisa, me liga. Deve ter pego o rádio do Edward. Vou com a Rebeca, porque depois eu vou jogar com... Ah, deixa eu dar a munição pro Billy. Agora sim. Bora. E o trem tá andando de novo. Por quê? Porque a Umbrella já tomou conhecimento do que aconteceu e mandou uma equipe pra lá. Uma equipe da USS, que é a Unidade de Segurança, né? É o serviço... Serviço de Segurança da Umbrella, né? Eles são o Serviço de Segurança da Umbrella, a USS, que é aquela equipe do Rank. Só que a equipe do Rank é a Alpha, e eles mandaram a equipe Delta. E daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer com a equipe Delta. Por isso que o trem tá se movimentando. Pode ser a Unidade de Segurança da Umbrella também, gente. Unidade, Equipe, Serviço, né? É que fica mais bonito traduzir o USS como Serviço de Segurança da Umbrella, mas pode ser também Equipe de Segurança da Umbrella, Unidade de Segurança da Umbrella e tudo mais. E aí vamos mandar aqui... É a chave pro book. Deixa eu ver como é que vocês estão aí no chat. Gente, depois eu vou agradecer aí todos os subs, tá? Pra quem tá dando sub aí. No finalzinho, eu vou agradecer todo mundo, tá? Obrigada mesmo a todos pela presença. E compartilhem a live, tá, gente? Lembrando depois, quem tá assistindo a versão gravada também, não esquece de deixar o like aí e compartilhar também, tá bom? Tá, tá bom. Eu vou dar uma limpada na área aqui também. O Paulo até perguntou, Paulo Edu, você acredita que o Rank vai aparecer novamente na franquia? Ah, o Rank, ele tá desempregado, né? Gente, dá pra dizer isso? Que o Rank, ele tá desempregado, né? Nunca mais soubemos nada do Rank, né? Ia ter um jogo com ele. Era pra ter um jogo com ele. Mas, foi cancelado. Bora. O Alicão falou que o Rank tá no auxílio emergencial. Olha aqui. Boa, que delícia. Morreu todo mundo? Morreu todo mundo. Morreu tudo, morreu tudo. É, eu gostaria de também saber, gente, o que aconteceu com o Rank pós-Umbrella, assim. Eu acho que como ele é um soldado extremamente valioso, talvez a nova Umbrella tenha recrutado. Ah, eu acho que tem até um filezinho aqui. Só tô pegando só pra... Porque, assim, este file, é o Diário do Passageiro, que ele fala sobre a missão e tudo mais. E ele comenta sobre a arma biológica que a gente vai enfrentar agora, que, como eu disse, esse trem, ele transportava funcionários e materiais também, né? Então, essa linha de trem, esse trem específico, ele transporta funcionários da Umbrella pra fazer os trabalhos tudo, né? Entre os laboratórios ali. A gente tem que lembrar que não existe só cientista, né, gente? Existem outros. Existe a parte administrativa. Existe... Existe a galera do RH, né? Então, não tem só os cientistas, né? E eles tinham, claro, a sua organização paramilitar. Eles têm também essa galera que faz a varredura diária e que, tipo, né... Verifica a parte química sem botar a mão na massa, sem ser um cientista. E é isso que tava sendo dito naquele file, né? Que era uma equipe, né, que tava indo pra... Ia ser duas equipes que estavam indo pra investigar, pra fazer uma varredura pelo centro de treinamento pra essa reintegração de posse. E depois eles pretendiam ir pro laboratório onde vai acontecer o incidente da mansão depois, né? E eles também iam investigar. O Douglas Biniz falou, ó, galera que limpa os banheiros mesmo, eles não existindo. Também, também, claro. Alguém tem que fazer esse trabalho, né, gente? Eu, como sou burra, por exemplo, não ia saber mexer com os químicos e com as biologias, tudo. Eu ia ser a pessoa que limpa o banheiro. Ou a pessoa do RH. Algo desse tipo. Ai, ai. Tem que rir, né, gente? Vamos rir, vamos rir. Vamos rir. Vamos rir. E agora a gente vai enfrentar a primeira arma biológica que tava sendo transportada, né? Se chama Stinger, né? E ela tava sendo transportada, só que ela ainda precisava de melhorias. Por quê? Porque até no arquivo ele fala que ela ainda não é tão apta ainda pro campo de batalha. Porque tem falhas na sua carapaça, digamos assim. E eu já tomei uma cacetada, porque eu devia ter corrido, porque eu esqueço que o primeiro golpe é esse. Vem, bicho. Vem, bicho. O boss mais fácil de toda a franquia. É verdade, só que esse é o boss mais fácil de toda a franquia mesmo. Porque o ataque dele é coordenado, né? Só quando é o primeiro golpe dele, que é mais mortal, eu fui burra. E o Billy vai indo pra trás, então por isso que eu vou indo uns passinhos pra frente aqui. Porque o último golpe dele também é... Ó lá. Ó, essa batida dele pode empurrar o personagem se não tomar cuidado. Tranquilo, 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 ok. Agora eu vou ter que deixar a faca pra trás, porque... Não peguei a maleta ainda, preciso pegar. Eu vou também checar essas ervas aqui, que depois a Rebeca vai pegar pra combinar. Beleza. Que aí quando o trem vira lá no centro de treinamento, esses itens vão ficar no chão. Então, depois a gente pega com a Rebeca. O Villegas falou, acho que se tratando da série principal, esse jogo é o mais esquecido. Eu acho que sim. Eu acho que infelizmente esse jogo acaba sendo o mais esquecido, assim. Até porque ele teve a exclusividade por muito tempo, e eu acho que os personagens não são os mais queridos, né? E agora vamos lá liberar a Rebeca, né, gente? Picador de Gelo me lembra Instinto Selvagem, o filme proibidão dos anos 90. Quem aí assistiu Instinto Selvagem? Agora a gente vai pegar aqui. 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 Bora lá. Bom, eu ia falar sobre o Ecliptic, né? Então, ele transportava esses funcionários da Umbrella. Então, essa galera é toda funcionária da Umbrella, tá? Bom, já falei sobre a reintegração de posse, mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso aqui. Então, já é mais um tópico aqui que a gente pode eliminar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Não sei por que que eu enfiei a Rebeca nesse cantinho aqui pra dar a ordem ao Billy. Pronto. Agora sim. E, gente, quem tá aí no chat, que tá assistindo ao vivo, eu não tô comentando muito pra prestar atenção aqui. Então, qualquer dúvida, vocês se ajudem aí, tá bom? Qualquer coisa. E mais pro final a gente conversa um pouco, tá? E responde eventuais dúvidas aí, tá? Tá? Rebeca já tá no cálcio? Deixa eu ver, será se... Será que sim? Será que claro? Claro que já tá. Já vou usar aqui, porque, né? Belezinha. Combina. E bora. A gente precisa de mais um anel. E agora a gente vai pegar o pior item de Resident Evil Zero, na minha opinião, que por mim podia ser descartado aí. Sei lá. Ai, eu odeio. Odeio, inclusive, detesto. Vou pegar com a Rebeca aqui o item, então. O Gilvan tá perguntando se a Rebeca já sabia de tudo no zero, porque não informou a Chris no 1. A gente vai comentar sobre isso mais pra frente também, sobre a Rebeca. E a gente vai comentar mais isso também quando a gente for jogar o 1 também, tá, gente? Então... Mas digamos o seguinte, a Rebeca passou por uma situação traumática e, segundo, que ela precisa manter o sigilo do que vai acontecer aí por causa do Billy, né? O Billy, ele é um cara que tá condenado à morte que não tem como provar sua inocência. Então, ela precisa fazer a egípcia de fingir que ela não sabe o que tá acontecendo. Tá, beleza. Tá, beleza. Bora. Não, aqui não tem zumbi por enquanto, porque daqui a pouco vai ter. Então, vamos só passar batido aqui. E lá vamos nós pra esta bosta, quer dizer, pra essa parte, usar este item horroroso, quer dizer, esse bagulho! Não, não era pra passar arma. Era pra passar um pouquinho de munição. Pronto. O Vilegas até falou, a prioridade da Rebeca era sobreviver e não fofocar. Eu acho que a Rebeca, ela não sabe exatamente sobre o Birkin. Ela sabe sobre a Umbrella, mas ela não sabe sobre o Birkin e o Asker, por exemplo. Porque a gente vê, no final, a gente tá se adiantando aqui, né? Mas assim, no final, a gente vê que o flashback é na cabeça do Marcos, né? Então, não quer dizer que a Rebeca sabia sobre o Capitão dos Stars. Vamos lá. Pergunta legal do Hiuruki, por que que no Zero não tem Crimson Red? O Crimson Red, o Crimson Red, eu dou a desculpa, porque na verdade não é explicado do porquê, de que esses zumbis estão recém-transformados. Os zumbis da mansão, eles foram transformados em maio. Então, por isso que o vírus teve mais tempo de agir no organismo desses zumbis. Por isso que quando depois eles ficam inativados, depois eles acabam virando os Crimson Red. Olha aí, ele fez ninhos, né? As sanguessugas fizeram ninhos e agora elas estão abrindo os ninhos. Que legal, né? Eu acho que se a Rebeca soubesse... Até o V.S. Black falou verdade, a Rebeca não se encontra com o Esper no Zero. Ela nem sabia. Eu acho que se ela soubesse, ela teria falado pro Chris. Não tem por que ela não falar. O problema é ela explicar como que ela sabe disso. Ela ia acabar falando do Billy. E o Alicam pontuou bem. Quem descobriu tudo foi o Enrico. Por isso que ele foi cancelado no Resident Evil 1. É, depois a gente vai comentar mais sobre esse ponto também, né? Do Enrico e do Wesker, né? Em relação a ele. Na verdade, quem descobriu foi ele mesmo. Quem fuçou foi o... Quem foi fuçar o que não era da conta foi o Enrico. Então, depois a gente vai falar mais sobre isso. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui... Sobre a reintegração de posse, tá? Do... Do Birkin e do... Sim, quero me desfazer. A reintegração de posse do centro de treinamento. Então, ó. Olha por que o trem tá se mexendo. A equipe Delta tomou o controle do trem. E olha quem tá aí. A reintegração de posse, quem tava controlando... Era o Birkin e o Wesker. E ele pergunta como que o T-Virus vazou. E como é que contaminou tanto o centro de treinamento, quanto a mansão, se estão a 3 milhas de distância. E ele fala, destrua o trem completamente. A gente vai ter que destruir esse trem. E aí a equipe da USS... Essa equipe acaba sendo atacada também. Então, assim, essa reintegração de posse... Quem tava no controle dela... Pra poder utilizar o centro de treinamento... O Wesker, ele é chefe de segurança da Umbrella. Depois a gente vai falar mais sobre isso no Resident Evil Remake. Mas, ele tá ali junto com o Birkin pra essa reintegração de posse... Pra eles poderem usar os laboratórios do centro de treinamento. A estrutura do centro de treinamento. Porque eles perderam o laboratório. E o Birkin, muito provavelmente, tá junto com ele ali... Porque pra ele é interessante. Ele precisa avaliar se aquele... Se esse lugar que eles precisam é apto pra isso. Porque o Birkin é o cientista, né? Já o Wesker, ele é o cara que tá cuidando da segurança. O Wesker, vai chegar o momento em que o Wesker vai... Vai pra outra missão dele, né? Que a outra missão dele é atrair os Stars pra mansão. E... Só que o Wesker, ele tem outros planos. Que a gente vai comentar depois, né? E ele vai, na verdade, trair os Stars. Então, um vai parar... Vamos parar o Breck. Vamos pisar no Breck. Vamos fazer a conta. 208 mais 41 dá 200 e... É a Dilma, né? Pau quebrando e esse povo fazendo conta. 209 mais 41 dá 200 e... Não 300, querida. Então, é isso. O Bonnie perguntou se essas sanguessugas são puras ou tem antivirus. Elas tem antivirus, tanto que foram elas que contaminaram as pessoas. Por isso que as pessoas viraram zumbis dentro do trem. Deixa só eu passar essa parte, gente. Que essa parte, ela é meio crítica. Porque pra quem é de humanas, essa parte dá um desesperinho. Eu peguei o cartão, né? Eu sempre fico com medo de não pegar este cartão. Uau! Consegui driblar os três zumbis ali. Que maravilha. Eu já tava me preparando pra começar a esfregar o controle, pra empurrar. Muito bom. Olha aí. O Edward virou um zumbi. Se fosse com a Rebeca, teria uma ceninha, né? Dela... Dela, tipo... Nossa, não, Edward. Não, porque é o primeiro contato dela com os zumbis, né? Então, eu acho que ela consegue ainda argumentar com ele. É, então... Mas... Por questões de segurança, estamos com o Gui. Que a Rebeca é muito fraquinha pra lidar com essas criaturas aqui. Com esse monte de criaturas e nós temos pressa. Gente, no final eu vou agradecer todo mundo que tá dando sub, tá? No final a gente vai fazer aí uns minutinhos pra agradecimento. Eventuais dúvidas que possam ter ficado dessa primeira parte, tá? 36. Beleza. Primeira parte é ok. A segunda que é o problema. Então ele conseguiu ativar o dispositivo de controle do breque. Do breque. Puta que páreo. Pisar no freio, Zé. Então agora vamos com a Rebeca. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 64, 65, 67. Eu preciso falar alto, gente, porque eu sou de humanas. E agora a gente vai parar lá onde? No centro de treinamento da Umbrella. Umbrella. Bora lá. O Villegas perguntou se esse jogo tem dedo do Mikami. O Mikami foi advisor nesse jogo. Então ele ficou como conselheiro. Supervisionou, né, gente? Sim, Gilvan. Esse centro de treinamento pra onde eles vão após o trem fica próximo à mansão? Sim, ficam. Assim, não fica tão próximo, mas depois a gente vai falar sobre o sistema de bondinhos que liga todos os complexos da Umbrella pra transporte de funcionários e de materiais, tá? Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Deixa eu falar mais ainda sobre isso na primeira, na segunda parte, né? Deixa eu tirar a arma da mão da Rebeca e vamos fugir. Vamos, vem, vem, vamos fugir. Isso. O Abimael falou que ele é tão ruim em matemática, nessa parte teve problemas. Dois anos pra processar na minha cabeça as contas. Eu finjo que é dinheiro. Não, tô brincando. Mas dá pra fingir. Tipo, isso te motiva, né, gente? Tipo, isso te motiva.